Bom, envenenados, como vocês pediram muito, estamos aqui no Blocks Fruits, velho. E hoje vai ser um vídeo aqui, cara. Bom, eu chamei um amigo meu aqui pra fazer um vídeo, velho, muito incrível aqui pra vocês. Então, vamos lá no café, eu tô aqui no Segundo Mundo, olha só, essa conta aqui é bem, bem upadinha aqui, olha só. Vamos encontrar o nosso amigo ali, que vocês já podem estar até vendo ali pelo, né, Score Rebound ali, né, mano? Caraca, tem um Buda gigante ali, mano. Vai ser a minha melhor de garis. Cara, eu tô lutando incrivelmente com esse Buda insano, ele vai matar, vou entrar pro café. Caraca, eu entrei no café, velho. Caraca, e aí, Crazy, você tá bem, mano? Tô vendo que você passou mal aí, né? Tô bem não, mano. O cara tá de Buda ali gigantesco, mano, me amassando. O cara me jantou. Você sabe por que você veio aqui hoje, cara? Acho que você não sabe, né? Não, não, fala aí pra nós. É o seguinte, cara, hoje é seu dia de sorte e, bom, Eu acho que meu dia é de azar. Mas no vídeo de hoje a gente vai fazer o seguinte. Pode falar. De tudo que eu vou comprar aqui no Box Fruit, cara. Então, bom, desejo boa sorte pra mim, é isso? Boa sorte pro Aninho aqui também, que tá me chamando pra fazer raid com ele porque eu tenho a Mago. E, tipo, ele tem a Buda, a melhor fruta pra raid e a Mago é a que mais dá dano, mas tamo aí, né? Eu tamo aí, né, cara? É, você tá todo trajado de Nike e eu tô trajado de Sonic. É, 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 é. Bom, o cara tem que tá trajado, né? Inclusive, tô com a capa do Breno aqui. Você tem que ter tatuagem. É, ó. É a capa do Breno? É a capa do Breno, você não sabia? O Breno? O Breno RJ. Ah, o IT do louco. O IT do louco. O Breno SP? Beleza, mano. O IT eu posso escolher o que você compra. É, é isso. É, o que tal uma fruta? Você quer gerar uma fruta já? É lógico, vai ver se vai ter sorte primeiro. Você quer conseguir uma fruta? Imagina, vem uma, uma Dragon. Eu como? Agora? Sem dó, sem piedade? Agora? Vamos ver, vamos ver o que que vai vir aqui, ó. Vamos lá, comprei e... Ah, você falou que ia comer, né? Toma aí. É a Meryl? É do amor? A bomba, mano, a bomb. A bomb? Eu falo que ia comer. Não, não, a bomba eu não tomo, não. Ué, você não queria uma fruta, cara? Não, mas, poxa, eu não... Por que eu vou comer a bomba, velho? Sei lá, eu acho que... Não, 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 a bomba não, a bomba não. A bomba não? Tá. Não, não, a bomba não, cara. Pô, eu vou trocar uma água despertada pela bomba. Cara, tem umas frutas aqui, ó. Tem uma veneno, a fênix, massa, a Buda. Mais pra frente... Ah, sabia que a Buda é a melhor fruta pra farm? Sabia, né? Muito a pena. Você tá de Dragon, né? Uhum. Caraca, bom. Dragon também é muito boa. Cara, você tem estilo de luta já? Eu tenho um Electric V1. Deixa eu ver. Ah, Electric V1, depois tem que pegar o V2, hein? É. Cara, que isso? É o Diablo Jump? Dragon Claw. Ah, Dragon Claw. Caraca, velho. Cara, que da hora, velho. Eu ainda também não puxei pro V2, não, tá ligado? Nossa. Mas eu acho que eu vou puxar pro V2 logo, logo. É porque eu queria pegar o Diablo Jump completo. Aquele que fica com as pernas de fogo, tá ligado? Ah, tá ligado. Nossa, eu tenho que... Nossa, eu tenho que ir chocando fruta aqui. Três frutas aqui. Meu Deus do céu. Maninho tá jantando fruta. Quem quer fruta aí, ó. Não falta fruta, velho. Caraca. Sabe qual fruta eu pensei usar um dia, veneno? Qual? A Ayami. Eu tenho ela da escuridão. A Ayami? Ah, dá pra fazer... Nossa, dá pra fazer vários combos com ela, né, velho? Combo com espada e ouro. Ah, nossa. É muito apelão esse combo. Ele puxa com a Ayami e usa os poderes da Yoro. Nossa, esse combo é muito apelão, velho. É, ele é bonzinho. Pô, você não tem raça, né? Que tal você girar uma racinha? Quer girar uma raça já? É, mano. Vamos deixar você forte, velho. Então, vamos. Você que decide, beleza, velho. É aqui, ó. Com esse maninho aqui, ó. Com esse maninho aqui? Vamos ver. Conversar. Tá, ele é... É, 3.000 de fragmento por uma raça aleatória. Vamos ver. Vai, gira uma raça. Mano, você viu, mano? Ah, meu Deus. Skypie. O que aconteceu? Skypie? Nossa, Skypie, velho. É perfeito. Bom? Você tem regen. Nossa... Ah, então é bom Skypie. Skypie e Dragon é boa, pô. É a melhor? Mano, pra Dragon, na minha opinião, sim, mano. Skypie e Dragon. Porque você vai ter a força da Dragon e o regen da Skypie. Nossa, então é GG, mano. Que nem, eu uso a Mink porque a Mink é boa pra comprar com o Rumble e com a Magma, tá ligado? Mas se eu fosse usar, tipo, uma Buda, ou uma Dragon, ou até mesmo a da Big Mom, é Skypie, mano. Regeneração. Esse negócio de comprar raça, você já tá ótimo, mano. Cadê você? Não, eu tô chegando aí no café, né, mano? Quer bater uma xinxa aqui no café, você de Dragon e de Magma? Ah, então eu vou simbora. É bom que você já testa a Mink. Eu acho que se você apertar o T, você vai ter regeneração. Não sei se é só com a V2, mas pode ser que sim. Não sei, hein. Mas você vai ter a regeneração. Mink tem regen. Mas a minha Dragon, ela... Ela não é toda upada. Você não tem a full form, né? Não. Você tem quanto de maestria na Dragon? Olha aqui, ó. Tenho 230. Ah, mas já tá bom. Você já tem um ataque de decionado, não tem? Já, já tem. Ó, quando eu aperto o T, o que acontece, ó. Ó o da hora, eu não tenho ainda. Porque um maninho aí louco falou que era caçador de recompensa e ficou me matando e tirou todo meu balte. Eu, tipo, tinha quase 2 milhões de balte. Vamos pro... Quem será este, mano? Quem será este louco? É um tal homem que fala que é deus da guerra, hein, mano. Cola aqui pro Coliseu, que aí, aqui nós não paramos de balte. Tô colando aí. Mas... Você quer lutar comigo no Coliseu? Ele não. Fora do Coliseu, porque eu sou balte hunter. Ô, mas, ô, Chris, eu tenho uma coisa pra falar pra você, mano. É... Nos meus estados, eu só upei soco e defesa. Você não upou a fruta? Eu não upei a fruta. É? Eu tenho 2.300 de soco e 1.000 de defesa. Mano, você já vai gastar seus robux aí? Já vou gastar aqui, velho. É, já rebolçar status aí, mano. Beleza, rebolçar status aí. Isso aí que eu mando, meu mano. Rebolsa status aí. Pode rebolçar status aí. Rebolsa status, beleza, então. Tá. Você ficou com quantos aí de pontos? Sobrou 335. Mas o que você quer que eu upe? Você tá como? Tá. Quantos pontos você tem? Tem 3.300. 3.300? Sim. Ah... Tá. 3.300. Deixa... Putz, é que minha... É 3.300? Sim. De pontos. Deixa 1.500 na fruta. 1.500... É. 1.500 na fruta. Hum. Quanto sobrou aí? 1.800. E deixa 900 de soco e 900 de defesa. 900 de soco e 900 de defesa. Foi. Aí, pronto. Desse de jeitinho aí, mano. Beleza, então, né? Tá bom, tá bom. Agora vamos pra xixa. Agora vamos pra xixa. Simbora, então, né, mano? Entra aí, entra aí. Vamos ver esse aqui. Tá, vamos. Ó, você tem que entrar. Beleza. 3, 2, 1... Eita, calma aí. Meu Deus, eu tô sem vida. Caraca. Por que você tá sem vida? Calma, calma, calma. É porque... Então, vem. Vem pra cá, vem pra cá que eu volto. Ah, você tem regi, né? É porque... Não, não. Eu cuido o status. Aperta a T, aperta a T pra ver. Não tenho. Não foi? Não, mas calma aí, então. Calma aí, deixa eu tirar essa aqui. Reinicia, você não vai perder balde, não. Ah, foi, foi, foi. Aí reiniciou. Reiniciou? Então, agora você vai. Cola aqui de novo. Ó. Vai lá. Agora você vai tá com a vida toda cheia. Porque esse daqui é o Coliseu. Ele é feito pra x1, mano. Entendi. Aê, bora. Vamos lá, vamos lá. Vamos, venenoso. Mano, você tá com uma fruta muito massa, velho. É, ela é muito apelona, mano. Dizem que é a fruta mais OP pra x1, né? É, é uma nasa. Eu gosto da Rumble, tá ligado? Ai, caraca. Beleza. Meu Deus. Aí, se tá no chão, é desperdício, mano. Você tá lutando contra uma magma, você não pode ficar no chão, não, mano. Calma aí. O haki acabou. Eu quebrei seu haki, foi? Quebrou já. Toma, então. Ai, caraca. Ai, se eu pego esse... Nossa, mas a Dragon, ela arrebenta demais, né, mano? É muito apelona. Com a Dragon não se brinca, não, velho. Meu Jesus. Ah, veneno, você tá ficando no chão, velho. Calma. Aí, ó. Vou tentar usar esse ataque. Ficando no chão, você vai facilitar. Porque minha fruta, ela não é boa pro alto, tá ligado? Sua fruta é ótima pro alto. Não, valeu pelas dicas, cara. Você tá me ajudando muito. Calma aí. Eita, preula. É o meu voo. Porque minha fruta não é tão boa pro alto, mas... Ah, se eu tentei fazer algo que não deu muito certo. Eu não sabia que a magma tinha voo, não, velho. Tem, pô. O voozinho dela é legal até. Eu sei venenoso. Cara, eu acho que contigo eu vou tentar usar só esse tipo de luta, se pá. Ai, acertou agora. Agora foi, né? Agora foi. Se eu acertar essa aqui, você tá... Nossa, quase, hein, velho. Quase. Nossa, mas olha isso. Você tem um ataque que ele é direcionado, mano. Se você usar só ele, tu ganha de mim. É, eu tô tentando só usar ele. Porque ele é muito forte. É onda de calor. Toma. Toma, acertei agora. Ah, na hora que você caiu no chão, meu poder não veio. Ai, caraca, beleza. É, veneno. Ah, já sei uma estratégia contra você. Já sei. Muito boa essa estratégia, mano. Eu uso o Fly e espero carregar o Onda de calor. Ah, pode crer. Mas ele que veneno é o Gamer. Mas se você me acertar, já era, mano. Caraca. Nossa, lagu. Não. E aí, venenoso. Aí, de novo, mano. Ai, achei que eu tinha acertado. Meu, agora... Já era, veneno. Nossa, fui de base, fui de base. Nossa, eu errei no último. Caraca, saí no último. Nossa, eu errei no último. E aí, veneno, tu tá só meado, hein. Nossa, já era, falou aqui. O Mago já era. Já era, falou com o Mago já era. Sabia que o Mago é a fruta que mais dá dano no jogo? Ah, não sabia dessa daí, não. Então. Ô, sabe? Falta mais alguma coisinha pra você comprar, né? O quê? Quem sabe? O que que se acha de... Lá vai ele, vai. Calma, deixa eu ver o elógico. O que passa na mente de Crazy 1007? Cara, por enquanto você foi muito de boa. Você não zoou nada, por enquanto. Só meus status. Não. É, só meus status. Por enquanto. Não. Cara. Tá bom, vai. Fragmento de 250. Pode crer? Fragmento? Deixa eu ver. Ali, dois... 250? Você vai ganhar... Caraca. Você vai ganhar 2.010 fragmentos. Boa, beleza. Ah, não, 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 não. Tadinho, né, mano? Não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Não, não. Sei que só é isso. Tem que decidir, velho. Você tem 350 aí? Você tem 350 aí? Tenho. Então, beleza. Esse e o Reviver Chefões. Que aí, quando eu tiver presente um chefão, eu vou te chamar, mano. Comprar, tá. E compra o Reviver Chefão aí. Caraca, você foi... Mano, você foi muito bem nesse desafio. Porque dava pra enviar presente pra você. Putz, eu não sabia disso. Nossa, você poderia mandar pra mim o Reviver Chefão. Não, não, não. Eu não comprei nada, vai. Eu te dei uma chance ainda. Não comprei nada, vai. Não, me dá... Tem 330 ainda. Me dá o Reviver Chefão aí, mano. Beleza, então, vai. Reviver Chefão pra você. Aham. Calma aí. Eita, caraca. Não tem como enviar presente. Ah, gente, não é... É, tem que... Não, mas não tem problema. Então eu pego o Reviver Chefão pra você. Porque quando eu estiver precisando, mano... Você vai reviver os meus chefões. Beleza, 50 só. O que é que eu compro mais? É, porque eu tenho que pegar balde. Deixa eu ver. Dá pra enviar presente pra você, mano. Dá pra enviar presente? Dá, algumas coisas. O que que dá pra enviar de presente? Acho que dinheiro, fragmento, XP duplo. Deixa eu ver. Vamos dar um XP duplo aí, então. XP duplo. Nossa, eu ajudei você aí da coisa. Olha isso, cara. Pode pegar pra você, XP duplo. Quanto? Ah, o quanto sobrou aí, mano? Não, tem bastante ainda. Acho que tem uns 200. 250, por aí. Pega 250 de XP duplo aí. Não, tem de uma hora aqui que é 100. Nossa. Calma. Você quer mudar de raça, não? Você que sabe, cara. Eu não posso escolher nada, velho. Você que sabe. Calma, eu tô pensando. 90 de raça. 90 V-Bucks da raça. V-Bucks que? Mano, revista e a fonte você já pegou, né? Já. Tá. Tá. 250, hein? Robux. Tá. Pega uma hora de XP dobro. Pra quem? Pra mim ou pra você? Pra você. Pra mim, tá. Eu vou ser bonzinho também. Tem certeza? Vou comprar. Pode comprar, vou ser bonzinho. Pra você ocupar, mano. Vai sobrar 180. Foi. Pega mil fragmentos aí. Dois de cinquenta. Dois de cinquenta? Não, é de cinquenta. Eu acho que é cinquenta. É pra você mesmo. Eu acho que é quinhentos, deixa eu ver. É, dois de quinhentos. Eu tenho cinco mil fragmentos ainda. Beleza. Eu vou despertar minha Rumble. Ó, da hora, da hora. É, venenoso. Você vai me ajudar depois, hein, mano? Beleza, beleza. Tá o Rumble aí, revendo o chefão. Aí, mais um? É, são dois. Beleza. Cara, se você tivesse ainda bonado, mano, ia mandar logo você comprar uma em ouro. Nossa, meu Deus. A em ouro é insana. Graças a Deus que eu não tenho aqui, mano. A em ouro ia ser insana. Vai sobrar trinta e seis só. É a última compra, eu acho, hein. Tá safe, tá safe. Não tem mais nada de trinta. Então já foi, já. Caraca, mano. Me deixou liso aqui. Deixando o veneno gamer pobre, mano. É isso, mais um vídeo aqui. Caraca, mano. Não, foi dobro de XP. Fragmento. Não, mas só peguei coisa boa pra você. Fala. Foi, foi. Só achei meio zoado de estar, mas beleza. Não, porque o status está zoado, mano. Quem mandou você não ter status de fruta foi meio burro, velho. Sei lá também, mano. Como você é da dona de fruta sem ter status de fruta? Não sei. Então, não faço ideia. O negocinho do swap. Não, mas dá pra gente fazer. Quando eu passar de ilha, quem sabe, né? A gente faz uma parte 2. Aí eu vou torrar o dinheiro do veneno gamer, mano. Beleza. Beleza. É isso. Aí ele não vai ter robux. Não vai ter dinheiro. Não vai ter fragmentos. Não vai ter nada. É isso. Caraca. Valeu, Crazy. Valeu, mano. É, nós estamos juntos, venenoso. Mas é isso, venenados. Passa lá no canal do Crazy aí, mano. Que tá aí na descrição, beleza. O vídeo foi muito, muito da hora, mano. Crazy queimou aqui meus robux, mano. Mas é isso, venenados. Valeu, falou isso.